E aí, Motors Nissan, aqui na Padre Augustinho, número 381, aqui na Campeonato Siqueira, facinho de chegar, e ó, com um show de ofertas, com preços imbatíveis, carros com taxa zero, é pra levar carro, hein, Marcelo? Exatamente, Bruno, você encontra aqui o lançamento que é o March, você encontra o Sentra, você encontra o Tida, a Livina, mas vou falar em especial, Frontier, carro fantástico, você que não quer andar de pônei, quer andar com cavalos de verdade, você vai encontrar a Frontier. Tem a versão a partir de R$ 84.900 na 4x2, tenho versões mais completas, eu tenho automática, eu tenho taxa zero nesse carro, ou seja, quer fazer a melhor negociação? Vem pra cá, pra Nissan Park, você vai encontrar. Olha só, quem conhece esse carro sabe do que a gente tá falando, Frontier. É uma nave espacial, você sabe muito bem disso, um carro impudo, né, Marcelo? Completíssimo, você vai levar esse carro, como eu falei, a partir de R$ 84.900, tenho taxas especiais, tenho taxa zero, a melhor avaliação, corre, não perde tempo não, eu vou cobrir a oferta da concorrência. Endereço Padre Agostinho, número 381, aqui na Campina do Siqueira. Exatamente, pertinho do Parque Baribim, nosso telefone é o 3240-7100, vem pra cá. Essa é a remota da Juizan. Aqui você é campeão, venha.